Bem-vindos, Taurino, aqui é o nosso canal. Seu signo aqui, muito obrigado. Você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, ative o sininho, porque todo mês você vai receber notificações aí, todo mês a gente vai ter previsões para você do seu signo, ok? Sabendo o seguinte, sempre o seu signo sabe que nosso canal tem dois vídeos, para não ficar extenso, duas semanas em um vídeo e duas semanas em outro. Esse aqui é o nosso primeiro, ok? Vamos saber aí como é que será o amor para você, Taurino. Primeira e a segunda semana do mês de maio de 2019. Vamos lá. Como é que será o amor para você? Primeira. Segunda. Saiu a carta do homem. E a carta das nuvens. Primeira semana do mês de maio é para você, Taurino, saiu a carta aqui na primeira semana do homem. A carta do homem, ela favorece, especificamente aí, aos homens do signo de touros, ok? Então, ela fala assim, que tem um momento assim, que você está com bastante energia, bastante atraente, aquela, né? O seu espírito está radiando energia. Então, para você aí que está solteiro, ó, radiando energia, pode esperar aparecer pretendentes para você aí, um grande amor em sua vida, você do signo de touro, homem, ok? Só na segunda semana aqui, Taurino, saiu aí a carta das nuvens. A carta das nuvens, ela fala assim, confusão mental, né? Você é aéreo. Então, aí você, né, que está em relacionamento, né? O seu parceiro está sentindo um pouco você assim, um pouco desinteressado e tal. Mas é o seguinte, ó, como toda nuvem é passageira, né? É um momento passageiro, mas respira fundo, né? E você passará por esse momento, ok? Para não afetar o seu relacionamento aí, você que vive a vida a dois. Um pouco aéreo aí na segunda semana do mês de maio. Vamos saber aí como é que será trabalho e finanças para você, Taurino. Primeira, segunda semana de maio. Desculpe, aí. Uma. Primeira. Segunda. Saiu a carta do trevo. E a carta da raposa. As duas cartas, ela fala de alerta, né? O trevo, ela fala de obstáculos a ser superado. Mas é o seguinte, todo obstáculo superado, ele vem com aprendizado, né? Então, em relação ao seu trabalho, você que está desempregado, né? Você, de repente, se prepare, se prepare. É só um obstáculo, né? Mas que, de repente, você, quando passar por isso, né? Aqueles momentos ruins vão ficar para trás. Então, é o seguinte, ó, se prepare. Porque, apesar do obstáculo, você para superar, depois vem um aprendizado, né? Então, estude bastante. De repente, você que está tentando ingressar aí no trabalho novo, fica estudando. Continue estudando, porque em breve aparecerá para você emprego, ok? E aqui, ó, na segunda semana aí para você, Taurino, trabalho em finanças, é uma carta que ela fala de alerta. A carta da raposa. Então, ela fala assim, você que está trabalhando, Cuidado com pessoas, né? Que tende a afetar, tentar afetar um pouco o seu lado espiritual, né? Pessoas com energia pesada aí no seu trabalho, né? Mas é o seguinte, ó, a sua espiritualidade vai estar tão assim radiada, né? Tão intensa, que você vai tirar isso de letra. Mas, fica o alerta aí, ok? Na segunda semana, com pessoas ao seu redor, que podem afetar um pouco a sua saúde espiritual. Vamos falar, então, da saúde. Como é que será a saúde aí nessa primeira, segunda semana de maio, Taurino? Vamos lá. Primeira. Segunda. Carta do livro. E a carta aqui da cruz. Então, saiu aqui na primeira semana, Taurino, na saúde, saiu a carta do livro. A carta do livro, ela fala assim, né? De conhecimento. Então, é um momento, assim, para você estar percebendo, a cuidar mais de você. É um momento que você vai se ativar para isso, entendeu? Então, é um momento aí de você se conhecer melhor, se cuidar melhor, para os sinais que o seu corpo está dando para você. Então, isso é um aprendizado para você se cuidar. Então, o sedentarismo, o cuidado, sempre, isso é um mal do mundo, né? O sedentarismo. Então, cuidado com o nosso corre-corre do dia a dia, correr atrás de emprego, essas coisas. Enfim, a gente esquece a saúde. Então, respira fundo. Você é um momento de se conhecer. De repente, passar por alguns exames aí, breve, mas não terá nada, né? Muito grave, né? Que você, de repente, pode passar por uma mudança de rotina, como dieta, fazer exercício, ok? E aqui saiu a carta aqui da vitória, a carta da cruz. Então, ela fala depois dessa superação aqui, né? De conhecimento, esse tratamento, essa é a carta da vitória. Quer dizer que é um momento, se você está disposto, com bastante energia, né? Um momento de alegria. Então, você vai estar bom aí, espiritualmente, mentalmente, né? E fisicamente, ok? Fechando o mês de maio, ou, desculpe, a segunda semana de maio para você, Taulinho. Ok? Todo final de vídeo aqui, então, você vai ver a tela final aí para ir para o segundo vídeo, falando da terceira e da quarta semana de maio, ok? Muito obrigado, e vamos aí para o segundo vídeo, ok?